Sob a luz do teu olhar se esconde um mistério, eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero, eu falo sério Sob a luz do teu olhar se esconde um mistério, eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero, eu falo sério Toda essa magia que existe em você Me deixou vidrado, alucinado, sem querer Não deu pra segurar, eu fui me apaixonar por você Sob a luz do teu olhar se esconde um mistério, eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero, eu falo sério Sob a luz do teu olhar se esconde um mistério, eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero, eu falo sério Sem você comigo, já não sei o que fazer Meu desejo é ter seus beijos todos com prazer Não deu pra segurar, eu fui me apaixonar por você Sob a luz do teu olhar se esconde um mistério, eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero, eu falo sério É tudo o que eu mais quero, eu falo sério